Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ari Frelo por aqui e este é mais um vídeo da série Respondendo aos Escritos eu prometi que eu ia fazer uma sériezinha conversando com vocês e tirando as dúvidas de vocês então estou aqui, em mais um vídeo a gente faz mais uns dois, três, o que vocês acham esse seria o terceiro, na verdade o segundo Respondendo primeiro eu convidei vocês para essa empreitada aí já quero começar o vídeo, indo direto ao assunto e respondendo a pergunta aqui da Mari Mendes boa noite, gostaria de saber se tem serviço para eletricista e como é o comércio e hospital? e aí ela fala que é muito lindo este lugar pelo que vejo nos vídeos, um grande abraço não sou da área, então não posso te dar precisão quanto a isso mas tem muitas construções surgindo acredito que às vezes é possível encontrar um serviço e se não tiver em Delfim, que é onde eu moro acredito que se juntar a Delfim, Marmelópolis, Maria da Fé Pedralva, Venceslau Brás e até a própria Itajubai e Pozo Alegre acredito que Santa Rita do Sapucaí também acredito que tem uma... Virgínia também, acredito que tem mercado sim até porque tem muita casa construindo, bastante gente comprando imóvel aí e Delfim está entre as... é a terceira maior cidade do estado de Minas e a maior cidade do sul de Minas então só Delfim já é uma cidade muito grande o comércio é um comércio de cidade do interior, é um comércio de cidade pequena não é igual uma cidade grande que você vai ter um shopping em cada esquina mas eu acredito que tem tudo aqui pelo menos eu vivo aqui há pelo menos quase 21, 22, 23, 24 em setembro vai fazer 3 anos que eu moro aqui e me abasteço bem e quando eu preciso fazer uma compra maior eu vou em Itajubá e compro nos atacadões lá uma compra de 1 mês, 40 dias mas eu gosto muito daqui, acho que graças a Deus tem supermercado também em Delfim nasce de Marmelópolis também o pessoal fala muito bem de supermercados lá acredito que dá pra... dá pra viver tranquilo aqui, viu Mari? e hospital em Delfim, pelo que eu sei, não tem, né? mas o serviço de saúde aqui, quando eu precisei tá aqui a prova, né? quando eu precisei que eu andei levando um tombo de uma porda que a gente tava domando e aí eu dei uma machucadinha de leve quando eu precisei eu fui muito bem atendido então eu tenho... sou muito grato porque quando eu precisei eu fui muito bem atendido e aqui no bairro, inclusive, tem um posto de saúde que tem um pessoal muito atencioso e muito presente, muito querido então eu só tenho a agradecer eu acho que é muito bom também não tem hospital, mas... e inclusive tem ambulância que leva nas cidades adjacentes aqui pra quem tem que fazer tratamento e tudo mais tem essas paradas aí então o sistema de saúde nas cidades do interior geralmente o serviço público, né? ele funciona melhor do que nos grandes centros pra quem precisa de serviço público, né? porque só quem já passou perrengue e morou numa cidade grande aí e precisou ser atendido sabe o que que é então eu vou te falar eu quando precisei fui muito bem atendido e sou muito bem atendido até hoje tá bom? espero ter respondido a sua pergunta o meu amigo Renato Alves Freitas aqui ó é Renato Alves de Freitas, né Renatão? perguntou se eu vi o Bruno Bruno do Guirra, né? que é o meu irmãozão quando eu fui a São Francisco Xavier eu vou te falar a gente combinou pra pra se cruzar lá mas não deu tempo a correria o Bruno também tava na correria porque eu tava de carro fretado eu tenho o Fusquinho o Fusquinho ainda não tá zero bala pra poder fazer uma viagem tão longa assim então eu tenho que ir de carro fretado quando eu vou tocar assim né? mais longe e aí não cruzou as agendas porque daí se tiver que ficar mais tem que pagar mais daí porque o profissional tá lá esperando a gente, né? e o Bruno também tava na correria dele com os animais dele acabou que não deu tempo da gente se cruzar mas eu acredito que eu vou voltar a tocar Delphine se Deus quiser até lá eu já vou ter comprado um outro carrinho ou vender esse Fusca ou comprar um outro carrinho ficando com o Fusca pra andar aqui na roça e aí a gente vai vai dar pra eu de repente dormir na casa dele ou dormir na casa de alguém lá ou até visitar o Chico, né? que a gente já conversou sobre isso enfim é... ficar um tempo lá eu nem avisei o Chico na verdade eu acho que o Chico nem ficou sabendo que eu fui lá em São Francisco sabia e... e é isso não deu pra visitar ninguém lá porque eu tava de carro fretado cheguei lá é... cheguei lá acho que era duas horas da tarde e nove horas da noite eu já tava zarpando pra pra vir pra casa então infelizmente não foi dessa vez que eu consegui ver o meu amigão Bruno mas não vai faltar oportunidade a Norma Eliane Galdino Marques perguntou assim Olá Ari, tudo bem? Tenho filhos em idade escolar e gostaria de saber como são as escolas por aí ele perguntou de hospitais eu já respondi de hospitais, né? Olha o ensino público aqui da região é muito bom tá? já... já recebeu premiações já... já foi digamos condecorado aí, né? com... com premiações é... do estado de Minas tá? pelos indícios pelo que a gente consegue ver e pela vivência que a gente teve eu vou dizer pra você que o ensino público aqui é muito bom viu? muito bom já recebeu premiações né? a gente tava falando sobre vaga de creche esses dias aquela coisa às vezes você não consegue você chega aqui no meio do ano às vezes na primeira semana você não consegue no primeiro mês não consegue mas daqui a pouco dá certo então tanto Marmelópolis também eu lembro que o vídeo da dona Margarida tropeira o primeiro que a gente é... a gente fez se eu não me engano se eu não me engano e corrijam se eu estiver errado mas eles passaram é... até no... nas escolas lá de ensino fundamental sabe? então olha só que legal pessoal é... os professores a... né? a direção da escola valorizando a tradição né? e mostrando o trabalho da gente eu acho que eu não tenho palavras pra agradecer depois me confirmem se essa informação é legítima porque eu fiquei sabendo por pais de crianças então olha só que legal né? depois me confirmem mas pelo que eu ouvi falar isso foi em 2021 ou 22 eu acho que eu achei muito bonito esse gesto deles vou responder uma na verdade não vou responder só vou trazer um assunto aqui que seria um extra sobre um tema bastante interessante sim gente eu hoje aqui tô tô nessa região acredito que não foi por acaso metade foi minha vontade mas hoje eu percebo que foi metade foi o foi Deus que me trouxe aqui pra organizar algumas coisas da minha vida né? pra me desconectar de algumas pessoas e me conectar a outras e fazer com que algumas coisas da minha vida acontecessem entrasse no prumo começasse a entrar nos eixos só que essa é uma região que comparada as cidades da Mantiqueira mais próximas a São Paulo é uma cidade que os terrenos são mais em conta só que tudo tem o pró e o contra se você quer morar na roça ter pizza na porta ter um delivery que eu digo no geral ter tudo isso o que que vai acontecer? você vai ter que pagar um custo de vida e um custo de imóvel que é diferente de você pagar o que a gente paga aqui então assim é um lugar onde as coisas estão ainda começando é uma coisa que pra daqui 5 anos daqui 10 anos a gente vê o turismo bombando aqui então os imóveis são mais baratos existe uma esperança de uma pessoa que às vezes não tem um milhão pra pagar por um alqueire comprar um terreno aqui como a gente sabe que tem lugares aqui nas proximidades que o alqueire é um milhão já e aí tem outra a gente sabe que a questão dessa serra desses morros que tem aí tudo ao redor que a gente mostra nos vídeos o pessoal vai vender um pedacinho às vezes você vai ter que entrar pelo terreno de alguém e isso é uma coisa cultural no sul de Minas isso é uma coisa muito comum no sul de Minas você passar pelo terreno de alguém pra chegar no seu terreno por quê? porque são coisas que ainda estão pra começar as coisas ainda estão acontecendo aqui ainda estão o quebra-cabeça ainda está se encaixando então é uma coisa muito normal e vai fazer já vai pra três anos que a gente está fazendo os vídeos de imóvel e assim a gente já filmou um monte de vídeos de imóvel que tem servidão e eu percebi que teve uma pessoa que se incomodou com essa servidão ah, porque eu não aceitava eu digo pra vocês que quem se incomoda com servidão não é pra vir pro sul de Minas porque no sul de Minas isso é uma coisa muito comum principalmente aqui nessas regiões onde as coisas ainda estão pra acontecer então assim tudo tem que ser analisado se você quer não quer ter servidão você paga mais caro pelo imóvel mais perto lá de São Paulo se você não se importa com servidão se você acha que de repente não tem problema pra você ó, o sul de Minas é um baita lugar pra você vir morar porque você ainda não vai pagar um milhão por um alqueire então é tudo uma questão de escolha é tudo uma questão de opção aqui ainda é um lugar que muita gente tá comprando pra investir pra daqui 10 anos fazer alguma coisa de pousada de aras e tudo mais é isso são tudo escolhas gente agora a chuva tá engrossando engrossou aqui então gente é isso tá o sul de Minas é muito comum tem até uma história de um homem que tava infartando no terreno da frente e que a servidão meio que salvou a vida dele porque o cara passou viu o cara infartando e aí tomou a ambulância pra chamar o cara uma história bonita tô resumindo resumo do resumo aqui mais ou menos é essa história gente um forte abraço a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo de perguntas e respostas tá bom meus queridos e a gente se vê até lá e os demais falando até lá façam suas perguntas aí nesse vídeo também tá bom valeu tchau